Pois é, finalmente chegou a hora de preparar essa torta trufada de, ai gente, de cacau com amendoim, com coisa boa. E olha, você vai fazer essa receita sem culpa nenhuma, porque ela é toda saudável. Mas eu não tô sozinha, eu quero apresentar pra você uma grande amiga, queridíssima, que você já conhece aqui da TV Novo Tempo, Karina do Canto. Bem-vinda. Obrigada, uma alegria estar aqui. Mais uma vez, né? Com certeza. Saudável. Karina, você que é a menina das artes, da criatividade, agora tá com novidade, participando de um programa muito legal pra família, o Entre Família. Você precisa conhecer, precisa ver tantas coisas boas. Me fala, tá gostando, agora entrando um pouco mais no universo da arte com a intenção de ganhar um dinheirinho a mais. Pois é, porque a gente sempre sentiu um pouco isso no armarinho, né? Muita gente que escrevia, que entrava em contato com a gente por criar um empreendimento. Então sempre, até nas feiras e tudo mais que eu ia, tinha um pouco isso, né? Essa consulta, como precificar, como... em que que eu posso ser útil? Porque eu gosto de costura, de pintura, de papapá, não sei o que tal. Entendi. Então aí surge um pouco essa ideia, tá? Uma coisa prática, que todo mundo tem acesso. Então às vezes a gente tem algum produto, alguma coisa em casa, que eu posso virar disso minha fonte de renda. Muito legal. Então tem muita mamãe, tem muitas avós, tem muita gente que trabalha já fora de casa, mas também quer acrescentar um pouquinho a sua renda. É uma forma de se distrair, né? De fazer uma coisa que a gente gosta e ainda mais se está ajudando um pouco, né? A aumentar a renda. E olha só, não podia ter pessoa melhor pra fazer isso, porque a Karina é super empreendedora, não sei se você sabe, mas ela é mãe de três, três coisas mais maravilhosas do mundo. Ela apresenta aqui o armarinho Rincon também e é empreendedora nas horas vagas, gente. Ela costura tão bem, maravilhosamente bem. Amo costura, amo costura. Desde criança, né? Minha avó tinha uma pequena confecção de costura infantil. Então você tem essa visão. Eu ganhei nisso, né? Sempre minha lembrança de criança na casa da avó era isso, era a máquina de fazer tricô, era a máquina de costura. Eu pegar a máquina da avó, nossa, era o evento, né? Porque eu tinha uma de brinquedo. Foi uma upgrade. Que legal. Então, eu acho que os filhos foram me dando um pouco isso, né? Eu sempre me interessei muito por costura e tal, essa parte criativa. Então, comecei com a moda feminina, que ainda estou mais na parte de vestido de noiva e isso eu amo. Esse trabalho, assim, bem trabalhoso mesmo. Gente, é muita arte pra uma pessoa só. Que legal, Karina. Mas agora, assim, como o tempo também é menor por causa de ter uns três filhos, aí já me dediquei mais pra roupa de criança, né? Porque já é meu universo, né, Teru? A gente tá bem nisso. E as mães, eu sempre digo, a mamãe deixa de comprar roupa pra ela pra comprar pros filhos. Então, assim, quem não é mãe ainda ou quem tá solteira, eu quando era novinha também falava isso pra minha mãe. Ai, mãe, que coisa. Você deixava de comprar coisa pra você só pra comprar coisa pra mim? E deixava. E agora eu entendo isso. Agora você vive isso, né, Karina? Agora eu vivo isso. Exatamente. Karina, vem cá. Você vir pra cá é um evento, assim, raro, porque você é super concorrida, necessitada, demanda grande. Por três pequenos seres. Sim. Então, a gente vai celebrar com essa deliciosa receita. Tô amando. Pra você fazer pro Nelson. O Nelson é esposo da Karina, ele também trabalha aqui na Novo Tempo, apresentador, também ajuda na produção de programas importantes aqui. E ele manda bem na cozinha. Manda muito bem e manda muito bem como pai. Eu tenho que falar aqui em público, porque se ele não estivesse com o meu bebê e minhas filhas, eu não estaria aqui, Teru. Então, ela vai fazer essa torta pra você, viu, Nelson? Pois é, eu vou tentar fazer igual elas fizeram, mas vamos tentar. Ele gosta muito e coisa saudável, assim, ele topa. Ele topa, ele topa. Ele mudou de vida, inclusive, uma gracinha. Anota aí os ingredientes dessa receita. Olha só, você vai usar uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de resíduo do leite vegetal, pode ser qualquer um que você tenha usado. Duas colheres de sopa de açúcar mascavo, fermento de bolo, né, que é uma colher de chá. Sim. E um pouquinho de óleo, também, pra fazer essa massa. Mais ou menos meia xícara de óleo, vai. Pra trufa, pra esse recheio maravilhoso, a gente vai usar açúcar demerara, uma xícara. 200 ml de leite vegetal, aqui, tô usando de amendoim, tá? 400 gramas de chocolate, 70%, a gente tá usando uma barra bem generosa. Uma xícara e meia de amendoim e uma pitadinha de sal. Bora pôr a mão na massa? Você vai me ajudar, Karina? Te ajudo. Tem um avental aqui. Vou pegar aqui. Essa é a torta trufada de amendoim. Vem cá ver, gente. Vem cá ver, pra você se animar também. Vamos ver. Microfone sou eu. Dá, dá certo. Deu certo. Eu amo amendoim. Desde criança, sempre tinha amendoim, assim, pra essas horas de... Eu também gosto muito. Cominha. Karina, você é do Uruguai, né? Você tem uma lembrança de comidinhas do Uruguai que você gostava? Nossa, eu acho que a maior lembrança é de comida. Da família e de comida, né? Sempre, né? A gente come... Como tá muito frio nessa época do ano, ainda mais, tá gelado. E eu já perdi um pouco a noção de quanto frio que faz lá. Porque quando eu vou no inverno, eu passo muito frio. Já tá bem adaptada ao Brasil. Já tô bem adaptada ao Brasil. Então, a gente tinha muito isso. Muito grão, muito amendoim. Então, lembro desse inverno, assim, por exemplo, as férias de julho em família, né? Eu não tenho irmãos, mas tenho um tio, que tem um ano mais que eu. Então, era como meu irmão. Então, na casa da avó, meu tio, né? Era seu avão. E era amendoim. Era muito... Lá tem um feijão branco que a gente chama de manteiga. Não sei aqui como será que chama mesmo. Aqui tem um feijão manteiga, não sei se é o mesmo. Ah, talvez seja. Então, é bem gostoso, é bem suave, assim, sabe? E é meio assatadinho, assim. Nossa, minha avó fazia muita coisa caseira, assim. Sempre torta, pão caseiro, nhoque caseiro de batata. Então, a gente sempre tava na cozinha. Ai, gente. A nossa lembrança de comida é sempre muito boa. Eu tento imitar um pouco, né? Com a correria do dia a dia, né, Karina? Essa coisa, a gente tem muito isso da horta. Tinha uma hortinha em casa. Então, tento reproduzir um pouco pras meninas também. Então, vamos... Adaptando na nossa mudança, né? Da correria da cidade, do trabalho. É o seguinte, Karina, a gente vai... Vou derreter esse açúcar aqui, o açúcar demerara. Aumentei um pouquinho o fogo. Eu vou pedir pra você dar uma mexida. Até ele ficar derretido. Hoje, vou brincar da minha filha Camila, porque eu sempre cozinho e ela que faz isso. Ah, é? Ela que mexe? A Camilinha que é ligada na... Gosta, gosta muito. Sempre se oferece pra ajudar. Faltou colocar uma pitadinha de sal aqui. Tá bem? Deixa eu colocar essa alcinha. Essa alça pra cá, pra não te atrapalhar. Pronto. A gente vai fazer um caramelo. Vai derreter mesmo o açúcar. Cuidado pra não queimar nessa fase. E eu coloquei uma pitada de sal aí. Enquanto a Karina vai me ajudando com braços preciosos, eu preparo a massa dessa torta. A crosta, na verdade, Karina. Ok. Então, às vezes, a gente faz o leite vegetal e sobra aquele resíduo. E eu, algumas vezes, quando eu era mais nova, assim, não tinha tanta experiência na cozinha, eu joguei fora alguns. Não conta pra ninguém. Porque ele é tão rico, tão maravilhoso, e eu acabei perdendo algumas vezes. E usa tudo, né? Eu acho que é bom. Não, até eu aprender que eu podia congelar. Porque eu joguei fora na pressa. Ah, tipo, não posso aproveitar agora. Não posso fazer um biscoito, um pão agora. Tuf, joguei no lixo. Você faz como um leite com uma maquininha? Eu bato no liquidificador. Ah, ok. Depois vou pegar umas dicas. Ah, eu posso passar. Inclusive, no nosso blog tem, você também está querendo fazer uns leitinhos? Tem um programa só sobre leites. E por isso a gente está usando aqui hoje também o leite vegetal, porque a gente percebeu que o leite de vaca não é tão interessante para o nosso consumo. Olha, gente, eu estou fazendo uma farofinha. Coloquei todos os ingredientes, tá? Fermento, o resíduo da... Aí está frio ainda. O resíduo da amêndoa, a farinha. E agora eu vou adicionar o óleo. Não vai pôr azeite, porque senão dá um sabor diferente, tá? Eu preciso de mais ou menos meia xícara de óleo. Óleo, eu gosto de usar o de girassol, que não tem tanto sabor. Mas você pode usar o de sósia, se tiver aí, não tem nada não. Aí, olha, a nossa massa já vai chegar no ponto desejado, que é aquele pontinho de massa podre. Fica meio quebradiço, sabe, Karina? Legal. Gostei dessa massinha, parece bem fácil de fazer. Bem fácil. Aí eu vou mão na massa, Camilinha. É, pois ela adora. Gosta de colocar a mão na massa. Quando ela me vê com a mão na massa, já se oferece. Quer ajuda, mãe? Mãe, posso ajudar? Não pode negar ajuda, né? Às vezes a gente está com pressa, dá vontade de falar, não, deixa que eu faço. É porque é frustrante, né? E depois, para eles, né? E depois não oferecem mais, né, Teru? É, não, não, não. Minha mãe diz, serviço de criança é pouco, quem não aproveita é bobo. Aí a gente vem numa forma, de preferência aquela que tem um fundo removível, é melhor ainda, e vai espalhando até formar um fundo e também uma lateral. Ó. Então pode deixar uma camada fininha. Essa forma minha é bem grandona. Esse aqui está demorando um pouquinho. Tá? E o fogo está alto, porque essa panela é muito... Muito grossa. Muito grossa, ela demora a esquentar. Mas já vai chegar. Gente, preenchi aqui muito, toda a lateral, não precisa fazer até o... a beirada da forma, até em cima, né? Só assim. E aí eu levo isso aqui para assar no forno que já está pré-aquecido até ele ficar um... douradinho, levemente dourado. Mais ou menos 15 minutos é o suficiente. Não deixa nenhum buraco, não, porque depois a gente não quer que vaze o caramelo, a trufa que a gente está montando ali. Tá? Bora levar para o forno, ficou claro. Depois de 15 minutos, mais ou menos, no forno, olha como é que ele sai, Karina. Eu tenho um pronto aqui. Linda. Ó, já esfriou, inclusive, né? Tá morninho, na verdade. Parece uma bolachinha. Agora sim começou... Agora tá derretendo? Agora tá derretendo? Agora é rápido. O açúcar tá quase derretendo, eu vou adicionar, então, o leite. Ele vai dar uma fervidona aí. Ok. Isso. Cuidado nessa hora. E aí vem o chocolate, 70%. Muito bom. Agora a gente vai derreter isso aí e ele vai dar uma encorpada, Karina. O próprio chocolate, né? O próprio chocolate. Não precisa colocar amido de milho, não precisa colocar farinha. É ele mesmo deixar e ele vai chegar naquele ponto mais cremosinho. Delícia. Hum! As meninas que vão gostar. De chocolate. Delícia. Hoje tem aqui essa torta trufada de chocolate com amendoim. E aí, conforme vai derretendo, a gente já pode adicionar o amendoim aqui na panela. Ah, ok. Amendoim. Ó. Não. É isso aí, gente. Ó, aí é o seguinte, já tá bom, a gente desliga. Ok. E nesse momento, Karina, eu adiciono aqui na forma mesmo, porque eu só vou desenformar depois. Eu posso levar ela pra gelar, porque esse chocolate, essa calda, ela vai endurecer. Ok. Novamente. Olha aí que legal, gente. Hum! Hum! Dá água na boca. O cheirinho tá demais aqui. E aí é só, pode fazer um detalhezinho, a gente polvilhou um pouquinho de cacau em cima. E é coisa com a Karina, gente. Pode colocar um papelzinho e polvilhar um desenho. Gosto desses detalhes. Ficou lindo, né? Linda. Mas essa não dá pra comer, porque ela tá quente. Vamos comer a que já está aqui. Nossa, super topo. Ninguém pode vir no Vida e Saúde sem experimentar a sua receita. Vem, vem pra cá, Karina. Não sei. Gente, essa é uma receita legal pra fazer com a amiga, também faz. Chama pra tomar um chá, a gente que é mãe, que trabalha bastante. É. Valoriza bastante esses momentos, né, Karina? Muito. Eu amo. Sempre que tenho tempo, olha. Pode sentar. Olha só que cremoso, Karina. Isso, pode sentar, fica à vontade. Eu gosto demais de compartilhar um tempinho. Aliás, você está me devendo uma visita com o Fabinho. Ai, eu tô mesmo. Pode levar o seu bolo de chocolate, eu aceito. A sua, a minha torta? A tua torta. Eu faço o chá. Fechou. Fechou. Aliás, as nossas crianças vão amar brincar juntos. Vão amar, porque... E, gente, eu tô pegando a faca aqui no lugar errado, por isso que tá dando dificuldade, tô tendo dificuldade aqui. Tá bem, Karina. Pronto. Gente, que delícia de sobremesa. O problema é se conter, né? Pode provar, pode provar, Karina. Não, mas se conter quando tem uma torta assim em casa e parar de comer. Vou ver essa casquinha aqui. Vamos ver. Vou falar a verdade. Deixa eu ver. Deliciosa. Muito bom. Karina. Essa misturinha do amendoim com chocolate ficou fantástico. Maravilhosa. Karina, obrigada por participar com a gente aqui no Vida e Saúde hoje, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer, viu? E você não perde a Karina aqui no Entre Família duas vezes por semana. Vai ser super legal. Uma maneira de ganhar um dinheirinho de maneira prazerosa. Um grande abraço. É isso aí. E até o próximo Vida e Saúde. Tchau. 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 Tchau.